Olá, sou a Ligiane Ciola do Fato Maringá e hoje nós estamos na sede da Mosep, nesse momento ao lado do prefeito de Maria Alva, Vitor Martim. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, graças a Deus. Vocês estão se preparando para o terceiro fórum digital das cidades, me fale um pouquinho desse evento em Maria Alva. Então, Maria Alva foi até escolhida pelo governo do estado porque nós formamos lá, nós montamos lá a secretaria de TI e através da secretaria de TI foram desenvolvidos aplicativos, tem o aplicativo do esporte, o aplicativo da própria prefeitura, onde você entra nesse aplicativo e consegue visualizar tudo o que está acontecendo no município. Nós temos lá a Celepar 156 que nós contratamos e isso foi virando uma referência. Inclusive, nós vamos sediar agora em Maria Alva os Jogos da Juventude do Paraná. E o nosso resultado vai sair primeiro que o do estado porque nós já estamos preparados. Então, isso motivou eles e também motivou eles a escolher Maria Alva. Maria Alva também está apoiando esse evento, esse fórum que é de grande importância para o nosso estado. E quais são as novidades para esse ano dentro do evento? Então, ali temos várias novidades, a gente conta com a participação do público, nós temos o aplicativo, temos várias novidades ali que o estado inclusive está pegando essas ideias nossas também e eles querem plantar também no estado do Paraná. Então, vamos lembrar não só a população de Maria Alva, mas a todos os prefeitos do Paraná que podem participar do norte, principalmente. Quando acontece e qual o horário do evento? Olha, vai ser no dia 27, durante o período da noite ali e nós esteramos todos vocês lá. Então, toda a região, fizemos o convite para todos os prefeitos e toda a região, a gente espera um público muito significativo. A gente espera um público muito importante para todos os prefeitos e todos os prefeitos e todos os prefeitos e todos os prefeitos e todos os prefeitos.